São José dos Campos recebeu hoje uma ilustre visita. Ronaldo Fenômeno esteve na cidade. O ex-jogador apresentou uma proposta de formação para futuros atletas profissionais. A repercussão foi da mesma forma quando foi um dos maiores atletas do futebol mundial. Crianças, jovens e adultos de São José dos Campos aguardaram a presença de Ronaldo Fenômeno e vibraram muito quando o ex-atleta pisou no gramado. Ronaldo apresentou uma proposta de trabalho para a formação de futuros atletas profissionais. O ensino da melhor forma de chutar e de marcar gols será prioridade no dia a dia com as crianças. O que vocês estão tendo hoje aqui é um grande legado que eu busquei para a minha vida toda. Nós vamos buscar de cada um e vamos tirar de cada um dos alunos das nossas academias o melhor de cada aluno. E aí a ambição que vocês vão determinar é até onde vocês querem ir. Mas quando a pergunta foi sobre o que ele achava do atual cenário político da Confederação Brasileira de Futebol, com as denúncias de corrupção que atingiram os ex-presidentes Marco Polo Del Nero e José Maria Marim. O futebol está vivendo o reflexo da nossa sociedade e de tudo o que está acontecendo no nosso país. É um momento onde as pessoas estão buscando cada vez mais transparência e no futebol não é diferente. A Confederação Brasileira de Voleibol divulgou as datas das partidas da semifinal da Superliga. No próximo sábado, o Taubaté recebe o Campinas às 11h30 da manhã no ginásio do Abaeté. O segundo jogo dos play-offs será dia 1º de abril fora de casa. Se necessário, o terceiro confronto está marcado para o dia 5 novamente no Abaeté. Na outra semi, o Cruzeiro encara o SESI. Vamos mostrar agora uma iniciativa muito bacana. Pacientes do GAC, Grupo de Assistência à Criança com Câncer de São José dos Campos, tiveram a oportunidade de conhecer de pertinho os craques do Corinthians. Veja como foi essa visita. Crianças e jovens que fazem parte do GAC de São José visitaram o CT Joaquim Grava, do Corinthians, na capital paulista, em uma ação social. Através do Renato Santiago, que é um ex-jogador, já jogou em vários times também lá de São José, ele teve essa ideia de trazer as crianças, até porque eles são corintianos apaixonados, deles poderem ter esse momento junto com seus ídolos e contar um pouquinho da história do hospital do GAC, em São José dos Campos, e sensibilizar as pessoas para ajudar. A proposta foi o apoio dos atletas do Timão à campanha de arrecadação de recursos para a manutenção do atendimento do hospital. Estou pedindo para vocês, com carinho especial, para vocês doarem para o GAC, tudo o que vocês puderem de auxílio na luta contra o câncer infantil juvenil, para poder nós todos aqui, de alguma forma, participar, porque todos eles tenham saúde. Que vocês tenham saúde e participem que eles também tenham saúde. Galera, aqui é o Elias do Corinthians, estou aqui para pedir ajuda de vocês, ajudar a galera do GAC, está aqui o site www.gacc.com.br, e a gente conta para a ajuda de vocês. Esta é uma de várias ações realizadas pelo hospital em São José dos Campos. A previsão é que novas iniciativas aconteçam durante o ano de 2016 em busca de apoio às crianças e jovens atendidas pela instituição. Não tem como dizer, né? É da hora aqui. Legal. Para ajudar este trabalho, basta entrar no site www.gacc.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações de como contribuir com a instituição. Agora vamos fazer uma viagem no tempo. Esta é a proposta do Museu de Ser, inaugurado hoje no Santuário Nacional de Aparecida. Várias personalidades religiosas, históricas e da atualidade são homenageadas. São 61 esculturas de cera em tamanho natural, bispos, padres, políticos e personalidades públicas que ajudaram a consolidar a devoção à Nossa Senhora Aparecida e que sempre propagaram publicamente a fé na padroeira do Brasil. Aqui está, por exemplo, a figura de Princesa Isabel, que doou a coroa de ouro usada até hoje na imagem de Nossa Senhora. Há também as estátuas do astronauta Marcos Pontes e do jogador Ronaldo. São retratados também o encontro da imagem nas águas do Paraíba e milagres como o das velas e o do cavaleiro e a marca da ferradura. O espaço fica no pátio do Santuário Nacional, ao lado do Centro de Apoio ao Romeiro. Funciona de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às seis da tarde. Sábados, domingos e feriados, abre às sete da manhã. O ingresso custa R$ 24,00. Idosos, estudantes e portadores de necessidades especiais pagam meia. Boa noite para você! Boa noite!